Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Rodney e a gente vai reagir a Enigma. Procurar e Destruir, música do Alucard, do Helsing. Eu tô conversando com o pessoal aqui no chat e eu não sei se eu já reagi a essa música, Alucard, mas eu acho que não. É Search and Destroy, a música do Metallica, né? Procurar e Destruir, talvez tenha alguma coisa na música com relação a isso. Acho que é isso mesmo, acho que alguém tinha falado na época que era uma música baseada na música do Metallica. Eu vou descobrir ouvindo a música. Caso você de novo por aqui no centro do canal, se inscreva aí, dê seu like também, que me ajuda bastante. Nos outros canais, caso você queira se inscrever, estão aqui na descrição, tá bom? Mas tenha certeza de se inscrever aqui, eu tô querendo bater os 30 mil inscritos aí, tô quase chegando. Então você se inscrever que vai me ajudar bastante. Mas aí na descrição também tem meu canal secundário de rádio e outros vídeos do YouTube. E tem meu canal com a minha namorada, que é o Isso Me Dá Gatinhos. Um canal lá onde a gente constrói as pessoas se elas são babacas ou não lá. A gente fala se elas são babacas ou não no final da história, basicamente é isso. Tem um link pro YouTube aqui na descrição e a gente também tá no Spotify, caso você queira só ouvir, tá bom? É isso e vamos assistir o vídeo. Surtinho. No caí da noite, eu vi uma criatura, consciente de sangue e anseio de luta. Assim como um conto em um instinto de casa, a sencinha humilha a sua própria raça. Luz, verado, pra coar, raro, caro, se ele não percebeu que esse vampiro ou sou eu. E é assim que a criatura desperta. Não tenho metas, não tenho planos. Na organização, restos, estou do lado dos humanos. Não me tipos com conflonto, que a mim seja divertido, conheça a minha identidade pelo meu nome invertido. Eu sou um vampiro, que mata vampiro, a potência dos mocheiros. Miro, ri, atiro, ri, cada um elimina. Não há cedo que é capaz, se tem coragem pra ir. Mas se eu faço, eu falo um lixo, sei que não passará disso. Hoje é que a minha presença é infernal. Minhas pistolas são suas, sem deles, pela casa de arca. Feito pra procurar e destruir tudo que é sobrenatural. Por enquanto pode, se eu recebo a ordem, será seu final. Vejo em guerra entre monstros católicos protestantes. Muito bom desde o começo de ali uns corinhos de fundo, né? Que bastante adlib do Enigma, né? Coisa que eu não vejo ele fazendo tanto adlib hoje em dia. E aí fica o questionamento. O Enigma vai começar a fazer a música de remakes dele? Uma outra? Acho que essa que é a primeira remake que ele faz, eu acho. Eu não sei se ele termina de fazer isso, mas seria interessante ele pegar umas músicas das mais antigas dele e fizer um remake bolado, né? Gosto da bonita. Até o momento não parece nada a música Search and Destroy do Metallica. Mas assim, é bonito. Você não vai me matar, eu vou me regenerar antes. Nem baionetas sagradas retiram minha certeza. Que eu vou voltar e te matar, mesmo sem cabeça. Sou uma criatura da escuridão. Você não tem noção do porquê que eu tenho na ausência de restrição. Os oponentes que me sentam sofrem tormentos mortais. Você é apenas comida para meus cães infernais. A minha missão é procurar e destruir. Eu vou caçar. Você morre aqui. Não adiantar me atingir. Eu vou voltar e concluir de me forçar. Se libertar. É melhor morrer. O que existe é o final. Sem restrição. Tenho na minha mão. A força sanguínea é de um exercito infernal. A ordem é destruição. O meu poder sem restrição. Quem deram a liberação. Para o canal. Eu sou a escuridão. Uma vez já fui um homem. Mas minha fé me sucundeu. Me dediquei. Só recebi silêncio de um Deus que traiu. Me condenei eternamente. A integrar devo servir. Eu só tenho uma missão. Procurar e destruir. A sua ordem eu acato. Foi mortal e isso é fato. Mesmo um amigo passado. Se for inimigo eu mato. Há tempo já fui devastado. O mundo como é um tão profano. Não vi aquilo que eu sou. Me mante como é tal humano. Vocês tentaram me afastar. Mas veja agora eu voltei. Veja o sangue na recesso. E tudo os que eu matei. Pode ser tarde pra Londres. Mas isso eu já sei. A guerra de anos atrás. Hoje eu acabarei. Você não tem noção. Do poder que eu tenho na ausência de restrição. Os oponentes que eu enfrento sempre encaram no inferno. O meu nível de restrição agora é cheio. A minha missão é procurar. E destruir. Eu vou caçar. Você morre aqui. Não adiantar. Me atingir. Eu vou voltar. E confluir. E reforçar. Sem liberdade. Melhor morrer. Porque esse é seu final. Sem restrição. Reino a minha mão. A força sanguínea de um exercito infernal. A ordem é destruição. O meu poder sem restrição. Quem deram a liberação. O meu poder sem restrição. Eu sou a escuridão. E reforçar. E reforçar. E reforçar. E reforçar. Ele mandou o vamos além do que se pode alcançar, né? Muito bom. Eu tô curioso pra ouvir a original. Porque não teve nada a ver com a música do Metallica, né? Não vou ouvir ela toda aqui, mas deixa eu ouvir um refrão da original. Vamos pegar a ponte e o refrão aqui. Você é uma criatura da escuridão. Você não tem noção. O poder que eu tenho na ausência de restrição. Os componentes que me enfrentam sempre têm mortes fatais. Você é apenas comida para meus cães se enfrentar. A minha missão é procurar e destruir. Eu vou caixar, ser molequeiro. Não adianta me atingir. Eu vou voltar e confluir. Se me forçar, se me forçar, se me forçar, é melhor morrer. Porque esse é só final. Sem restrição, deu na minha mão. Eu posso seguir na de um excesso infernal. Ordem é destruição. O meu poder sem restrição. Quem quero a liberação. Para o cara do que eu sou a escuridão. Uma vez já sou o mundo, mas minha fé me sucudeu. Me dediquei. Só recebi silêncio de um Deus que traiu. Me condenei eternamente. É, tá. Ok, vamos lá. Dá uma olhadinha da ficha técnica aqui rapidinho. Com a cena da obra. Essa música é uma versão reproduzida. Bom, a gente vê que a Joia Produz, inclusive. Com a entrada da voz miximática do Enigma. Guitarras do solo. Enigma. Olha aí, menino. Tá mandando as ginhas. É o Enigma, né? Edição do Deku. Ilustração de thumbnail da Karen. Design de thumbnail do Zerá. Design de plataformas digitais do Cycle. Imagina no YouTube. Design de assinatura do thumbnail do Fred Weather. Então, eu achei bem interessante, ainda mais podendo ver, né? Eu acho que vira em mania todo mundo que fizer remake. Botar as duas faixas de áudio. Para eu poder... E aí eu consigo ver, na hora, o que é melhor do que a outra, né? Você vê que o Enigma já era bom. Não é que o Enigma fosse ruim. Ele já era bom. Mas você percebe o tratamento da voz. O tratamento da voz é tão diferente. Você vê que o equipamento é melhor. É claramente um equipamento melhor. Mas o tratamento da voz, o mix da voz é, tipo, outro nível. Outro nível, né? O estudo de voz dele que ele fez, ou que ele... De qualquer modo, a voz dele, sim. Como ele usa a voz na música, né? As entonações que ele bota em certas partes. As vozes de fundo, né? Os adlibs e as vozes que ele faz de cor e tudo mais. Você vê a diferença absurda que foi feita aqui, né? Eu achei que fosse ser mais diferente ainda. Mas ele, de repente, ele só... Ele não fez... É que quando eu falo... Quando eu penso em remake, eu penso em modificar certas coisas. Ele não fez um remake. Eu ia falar. Ele só refez a música. Refazer é fazer um remake, né? Mas só quero dizer que, tipo assim... Ele não refez a música. Ele pegou a música e só de HD botou pra Full HD a música, né? Ele pegou a mesma música, mas ele só botou um instrumental novo. Um mix novo, tudo novo. Ali por cima dela, né? O clipe, eu acho que era o mesmo da música original, provavelmente, né? Foi só o Deku que editou, então, eu acho, só com a imagem dos animes ali e tudo mais. Então, eu imagino que seja. Tem várias outras edições ali no começo do vídeo. Em várias partes também, umas animações que devem ter sido atualizadas, né? Mas, de modo geral, é uma música muito boa. Com muito espírito do enigma antigo, né? Porque, apesar de a gente estar acostumado com o enigma mais atual, com mais metal. Tem, sabe, solo de guitarra bonito na música. Mas tá acostumado com o enigma mais metal, mais pesado. Assim, os rap em uma música ou outra. Mas essa aqui, como é uma música antiga dele, que ele fazia mais esses raps mesmo, é só uma evolução do que ele fazia, basicamente, né? Então, é uma nostalgia de um estilo de enigma que ele não... Do enigma que nem ele mesmo faz hoje em dia, né? Porque ele evoluiu e, hoje em dia, ele tá muito mais propenso a fazer uns beats mais elaborados. Um instrumental mais elaborado, né? De qualquer modo, não tiro fato. A música ficou maravilhosa. E, novamente, espero que se ele fizer novas músicas... Remasterizou. O WhatsApp mandou ali no negócio. É, basicamente, ele remasterizou a música. Foi isso, né? Não foi um remake, foi uma remasterização. Perfeito a palavra. Então, eu espero que se ele fizer outros remakes ou remasterizações... Ele sempre bote duas faixas. E, quem fizer no futuro também, outras pessoas tomem aí o partido do enigma com relação a isso. E façam igual. Acho muito... Achei muito interessante a ideia, né? Tem gente que não vai fazer, provavelmente, que tem vergonha. Não gosta de certas músicas que fez antigamente. De qualquer modo. É isso. Faz uma música incrível do enigma aí pra gente. Tá bom? Tá lançando música. Felizmente, estamos muito felizes. E, caso você esteja novo por aqui no site do canal, se inscreva aí. Deixa o like também, que me ajuda bastante. Como eu falei, meus outros canais do YouTube estão aqui na descrição. Caso você queira se inscrever. Caso você queira pedir a música. Caso você queira ver a membro. Tá tudo aí embaixo, certinho. Ok? É isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. E a música não tem nada, realmente, do Metallica, né? E aí